Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao decorado mais rico, mais lindo, mais elegante, mais inspirador da história desse YouTube Brasil. Esse apartamento tem 145m² e ele está localizado aqui na região do Paraíso, Zona Sul, Esquina Capaulista, assim, é o sonho de consumo, é a meta de vida e a gente vai fazer o quê? Seguir Belga! Por quê? Porque é a Belga que consegue todos esses decorados pra gente, então você já vai lá, já segue a fanpage da Belga, por favor, sigam lá, que a partir do mês que vem nós teremos dois decorados por mês. Então você segue a Belga, manda coração pra ela, se inscreve nesse canal porque vai ter dois decorados por mês. A meta é 100 mil inscritos em abril, mas a minha meta interna de eu com eu mesmo é 100 mil até o final do ano. É só você se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. E por falar em Belga, se você está chegando aqui agora, Belga é corretora Belga, só vende e compra imóveis. Por hoje é isso e vamos começar esse tour. Chega de falar. Logo na entrada a gente já vai dar de cara com esse lavabo, que ele já é todo de Ferentex. Primeiro essas ripas de madeira num tom mais escuro, que eu achei super lindo. Aí ela foi mais ousada ainda, não colocou um espelho inteiriço, colocou esse vão, que deu todo um charme pro ambiente. Colocou aqui esse estilo de revestimento marmorado, né, que é lindo e tá mega em alta, em todos os decorados tem isso. Que pia linda cinza, hein? E eu vi bastante na Casa Cor, gente, essa opção de você dar uma rebaixadinha pra colocar dentro do próprio lavabo a opção de sabonete, enfim. E aqui embaixo deixou um espacinho pra colocar toalha, objetos de decoração, o que quiser. Lavabo eu falo que dá pra usar e abusar da criatividade. Pra finalizar, um quadrinho aqui desse lado, como já tem a ripa de madeira, né, colocou algo mais sutil. Entramos. Olha o tamanho dessa sala. Esse apartamento, ele tem quatro dormitórios, mas eles fizeram o living ampliado, então eles vão ter três dormitórios com três suítes e um lavabo. Meu Deus do céu! Se isso não é o sonho de consumo de qualquer ser humano, eu não sei o que é. Esse decorado revestimento aqui, ó, é todo de porcelanato no estilo marmorado, que também ficou lindo. Olha o tamanho desse sofá, Mose. Nosso casamento já poderia ser aqui, no tamanho dessa sala, que ela é enorme. Dá pra fazer a festa aqui facilmente, olha isso. Olha essa mesa de centro. É madeira assim. Tronco, meu. Olha. Inclusive aqui vai ter os objetos decorativos mais lindos. Sabe que eu acho que isso é um aquecedor? Continuando aqui. Fizeram uma mini adega. Olha que lindo. Nossa. Eu vou te falar, esse apartamento, ele foi feito pra ajudar o todinho. Que tiro foi esse? Nossa, que tronco. Foi a busca da praça nossa. Olha esse papel de parede. Eu e a Belga, a gente entrou e ficou falando muito desse papel. Achei linda a cor dele. Por que eu achei linda, amor? É a cor de sujeira. A mão tudo preta, não vai acontecer nada. Esse quadro, inclusive, também é lindo. Até esse ar-condicionado é diferente, não é? O branco. Olha essa mesinha, que linda. E eu achei legal porque ela é daquelas que entram, né? E faz todo o apoio. Ah, e já vamos falar desse arquiteto, porque ele foi maravilhoso. Vou até entrar em contato com ele, porque já amo. Silene Monteiro Lupe, arquiteto de anteriores, ó. É a responsável por esse projeto. Continuando. Amor, esse sofá eu acho que é viável até colocar em casa. Tem que ser um tom mais escuro ainda, né? Olha isso. Como que é o nome disso, amor? Você sabe? É um terráqueo. Terrário. Terrário. Olha que lindo. Cara, eu acho isso tão lindo. Aqui, gente, era pra ser... Era não, né? Continua sendo a sacada, mas tirou a porta e fez todo o estilo aberto. E o que eu achei mais legal desse estilo aberto da sacada, moço, vai pra trás pra ver. Tá vendo que abriu, né? E dentro da madeira colocou a iluminação. Isso ficou tudo em volta, ó. Essa madeira tá em volta. E aqui o sofá não tem braço. E aí deixou como se fosse um apoio e colocou essa cor do sofá. Que cor linda! Olha, ainda colocou essa... A mesma coisa de lá que encaixa, tá vendo? Embaixo. Tipo uma mesinha de apoio. Aqui tem um outro balcão pra você receber mais gente. Olha esse detalhe, mozinha. Tipo uma vitrine. Cara, que ideia genial! Aí aqui colocou a churrasqueira. Inclusive, a cor dessa pedra é linda, esse cinza. Um cinza mais escuro, um cinza mais claro. Então, um sobretom. Só, mozinha. Exatamente. E ficou muito legal isso daqui também escuro. Um apoio com LED. Os objetos decorativos daqui é muito lindo. Amor, olha isso! Direto no teto. E olha que legal. Ele fez o mesmo estilo que tá lá na porta. Ele fez em volta da porta aqui que ainda é pra cozinha, tá vendo? E aqui ele deu uma continuidade. Que dá pra você colocar objetos de decoração. Mais um espelho que você consegue se olhar. Ai, olha aí. Aqui tem mais uma cadeira preta linda. Eu tô sofrendo, amor, nesse decorado, sabia? Sofrendo real, assim. Agora que a gente chegar em casa nossa, ele vai ficar tão pequeno. Nossa! Eu acho que esse decorado, eu não precisava nem falar. Ele por si só já, a decoração que essa mulher fez. Cara, eu amo a Silene. Amor, você reparou a cor desse armário? É meio metalizado. É meio metalizado, né? Ó, na cozinha, eu teria armário de vidro aberto, sabia? A gente é bem organizadinho, assim, na cozinha, né? Adoro essa ideia de ter duas cubas, né? Mano, tem o cereal. Será que é de verdade? É de verdade. Será que não? Tem gosto. Desculpa, não é? Tem que ser que... Ai, gente, meu sonho de princesa é um canto alemão. Canto alemão parece canto alemão de... De maravilhoso. Navio, marinheiro, marujo. Ai, eu tô sofrendo. Me abracem, que esse é o melhor decorado. Não quero mais falar. Não sei o que você tá rindo. Não, amor, eu tô muito... Muito uma palavra que eu não sei qual é, mas eu tô muito. Isso aqui é a cara da nossa casa na praia. Isso parece uma concha. Isso aqui parece a nossa casa de praia. Essa mulher é gênia. Silene, você é gênia. Essa é a lavanderia, gente. A lavanderia é a nossa casa inteira. Olha, o Metro White, que lindo. Armário branco. Não sou muito fã de armário branco, mas na lavanderia eu acho que tá padrão. Tem um banhinho padrão aqui também, sem decoração. Ai, gente. Se vocês tiverem espaço na casa de vocês, agora falando que tem apartamento pequeno, façam esse espaço, né, amor? A gente que tá tentando muito encaixar esse espaço em algum lugar. Porque aí você coloca o rodo em pé, consegue colocar uns produtos aqui. Óbvio que se sua casa for menor, não precisa ser tão profundo. Pode ser mais curtinho. Principalmente pra você colocar taçora e rodo. Isso é bem importante. Olha o tamanho dessa mesa. Mor, cabe os nossos três filhos com as suas noras. E com os filhos delas. E os nossos pais. Porque a gente é filho único, então não tem mais muitas opções no caso. Gente, olha essa parede que eu fiz a abertura do vídeo. Ela fez um rasgo aqui, tá vendo? Isso aqui é um espaço pra eu gravar vídeo. Pra eu tirar foto. Pra eu fazer o que eu quiser. É certeza que essa mulher é youtuber. Amor, olha esse teto também. Ela fez um rasgo que segue o corredor inteiro. E iluminou muito bem. Vamos seguir o corredor inteiro pra gente ver o que tem pra lá? Vamos entrar no primeiro quarto. Olha, tem nicho. Logo quando você entra, tem uns nichos. Olha que legal esse lustre. Ela colocou alguns spots pra iluminação ficar melhor. Fez um cortineiro. Tem um espaço aqui pra você escrever. Aí não é uma lousa igual lousa preta. Não, gente. É uma lousa assim. Maravilhosa. Aí o espaço pra você colocar os livrinhos. Ela fez casinha e colocou a girafa. Ai, muito fofo esses detalhes. E aqui fez outra casinha também. É uma casa de casinha. Tem um banheiro pra criança. Não é um banheirinho. É um puta de um banheiro. E aí, ó, ela preocupou tanto com os detalhes que tá vendo? É o mesmo detalhe que tem lá fora das florezinhas. Gostei dessa cuba também, você viu? É diferente. Espelho tá interiço, né? De ponta a ponta. Como a gente já tá acostumado a ver na maioria dos decorados. Olha, colocou duas prateleiras. E o metro white aqui dentro. E o piso também mudou, né? Se você olhar do restante da casa. Corajoso esse piso. Quem coloca só acha. Porque olha, deve dar um trabalho pra limpar. Olha esse outro quarto da criança. Olha esse nicho. Tem um inossal. Quem acompanha a Lia Camargo? O quarto do filho dela foi de dinossauros. Lia, esse espaço é seu. Gente, que fofo. É todo verdinho. Gostei disso. Será que é pra criança subir aqui? Acho que é, né? E a graveta embaixo. E a graveta é a graveta embaixo. E olha os detalhes. Repara nessas patinhas. Criança adora rabiscar uma mesa, né? Olha isso. Que genial. Adorei essa ideia, hein? É um rolo aí, né? É, um rolo. Você vai puxando e a piscina vai pintando. Olha esse negócio também. Até que na verdade não é pra guardar, né? Colecionar e deixar aí. Ou se quiser guardar também e abrir. Você pode fazer de vários modos. Aí, diferente do outro quarto que tinha o nicho logo na entrada, colocou opções de nichos aqui desse lado também. E esse guarda-roupa, hein? É um guarda-roupa de respeito. Não precisava de mais nada. Só de um guarda-roupa desse. Olha esse painel que foi feito. Que lindo. Com esses detalhes. E o piso aqui é diferente. Ele colocou um vinílico aqui dentro. Vamos pra suíte do segundo filho. Lembra que eu falei pra vocês prestar atenção no detalhe das patinhas que tinham nas gavetas? Olha no banheiro. O mesmo detalhe. Ah, e aqui, ó. Se vocês quiserem tampar, a gente até viu no decorado aquelas cortininhas pequenininhas que abaixava. Lembra a música que a gente viu no decorado? Metro White. Nossa, ficou bem legal essa composição que ela fez, né? E olha que legal também. É tipo o rodapé da pia. Agora o pessoal vai à loucura comigo. Vou ficar puto. O rodapé da pia como tá alto. Desculpa. Por que será que eles me assistem ainda? Vamos para o quarto. O quarto do casal. Bora. Aqui é o closet. E isso aqui, olha. Se eu pudesse dar uma dica pras pessoas que tão mandando fazer o planejado. Ó, ele é assim. Aí você puxa. E essa cor é uma cor que puta merda, né? Eu tô com vontade de falar tantos palavrões nesse vídeo que eu não tô me aguentando. Mas por respeito às pessoas eu não vou falar. Porque puta que pariu. Desculpa, eu já falei. Que cor linda, né? Amor, aqui a gente ia conseguir viver bem. Podia ser fumê, né amor? Acho que ia ser melhor. Mas assim tá bem top. Agora vamos conhecer o quarto do casal. Gente, olha o tamanho desse quarto. E olha esse acabamento aqui. Ele é macio. É aquele que eu falo que pode jogar na parede assim. E muito legal esse acabamento, tá vendo? Vai em volta de tudo. Por quê? Porque aqui é uma sacada. Então aqui é fechado. E usou o mesmo estilo aqui. Como se fosse a cabeceira inteiríssima, tá vendo? Eu achei muito show. Aí tá vendo que ele meio que sobrepôs? O espelho tá meio que sobreposto. Essa parte almofadada. Gostei desse lustre. Achei super diferente, né? Inclusive acho que dá pra fazer um DIY dele, hein? Não eu, porque eu sou péssima nisso. Mas pra quem é bom. O criado mudo. Achei bem fofinho, né? A gente tá vendo tantos criados mudos diferentes. Esse é mais basiquinho, mais fofinho. Amor, é o tapete da nossa casa. Da nossa sala. Não é bem parecido mesmo. Não é bem parecido. É esse mesmo. A roupa de cama o quê, amor? Não tem flor. Não tem flor. Ela é linda. Clean. Eu aqui falando que roupa de cama não tem que ter flor. Esses dias eu estava gravando um stories lá no Instagram. Inclusive já vai lá e me segue no Instagram se você não me segue. A Larissa me mandou mensagem. Porque a gente estava simplesmente com a roupa de cama do quê? Do Corinthians. Toda trabalhada em desenho do Corinthians. Porque de flor não pode, mas do Corinthians pode, né? Realmente estou sem moral naquela casa. E como está em alta em todos os decorados, tá vendo? De um lado é um tipo de luminária. Do outro lado, outro tipo. Mas o criado mudo aqui ficou igual. Mas olha que legal que ela fez aqui, tá vendo? O criado mudo meio que continua. Eu acho que ela fez isso para deixar que ele é parte do escritório. E parte da cama também. Porque aqui ficou o escritório. Aqui é fechado. Seria sacado. Então ela abriu, deixou ampliado. E fez aqui um mini escritório que eu achei bem fofo. Porque não precisa ser um mini escritório, né? Se maquiar, fazer escova, tudo aqui, ó. Um espacinho ótimo. Desse lado ela colocou um espelho. Então se você se arruma, depois você vem, consegue se olhar de corpo inteiro. Se quiser, poderia ter colocado uma porta também. Ter colocado mais coisas para guardar. Porque o apartamento é muito grande. Você tem um closet. O que mais você precisa, né? E uns nichos para pôr decoração. Ela pensou em todos os detalhes, ó. Que até aqui está dando volta e tem LED. Tá vendo? Tá vendo? Vamos para a suíte do casal. A suíte mais linda da história desse YouTube. Olha o revestimento da parede. Dois espelhos. Duas cubas. Olha o acabamento disso. Não abre, mas se abrisse ia ser melhor ainda. Porque é só um decorado. Olha essa pia. Tem duas pias. Revestimento em zigue-zague, né? Está bastante em alta. Mas ele não é aqueles colados. Ele é tipo porcelanato. Está vendo? Tem dois chuveiros. Aqui tem um espaço todo. Põe a perna, depila. Pode até sentar porque eu sou dessas. Podia ter feito uma banheira aqui, né? Esquece tudo que eu disse e põe a banheira. Dá para pôr banheira de um lado e chuveiro do outro ainda, né? Tem bastante espaço. Ai, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado, que vocês tenham enlouquecido junto comigo, porque eu realmente enlouqueci nesse decorado. E se vocês gostaram, é claro, chuva de likes, porque eu só sei que vocês gostam do conteúdo, gostam do vídeo. Quando vocês curtem, quando vocês se inscrevem, quando vocês vão lá seguir a Belga que veio aqui, abriu, para que nós pudéssemos gravar. Então é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me seguem no Instagram se você ainda não me segue, entra no nosso grupo no Facebook Inspira Decor. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!